A orquestra tá te esperando, vai pra lá, vamos lá, vamos lá, Maestro, agora a música, vamos lá, Maestro! Música Coisas que o mundo não tem, foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir, que desceu a cidade, ele iria subir, se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, Pois hoje o seu nome mudou, e estranhos caminhos pisou, só eu sei, que tentando a subida desceu, ele agora daria um milhão, para ser outra vez, um desfeição. Eu sei, que tentando a subida desceu, ele agora daria um milhão, para ser outra vez, um desfeição. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro, sonhando com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu, alguém que lhe disse a sorrir, que desceu a cidade, ele iria subir, se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, Mas hoje o seu nome mudou, pois hoje o seu nome mudou, e estranhos caminhos pisou, só eu sei, que tentando a subida desceu, e agora daria um milhão, para ser outra vez. Conceição 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 Obrigado.